Maravilha, muito obrigada Maurílio. Vamos seguindo aqui na nossa programação de Movimentado por Sinal 10h35, chegou a hora da gente receber Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital, vindo aqui para um bate-papo com a gente. Carla, sempre muito bem-vinda, bom dia para você. Bom dia, Paula. Obrigada pelo convite, sempre um prazer vir aqui conversar com vocês. Obrigada. Carla, começando com o nosso IPCA, queria entender um pouco da sua leitura sobre esse IPCA de fevereiro, veio acima ali do esperado pelo mercado, queria entender se veio ali também acima do que você esperava, qual foi o fator surpresa que você aponta aqui para a gente desse indicador? Acho que esse IPCA, de modo geral, surpreendeu, só que positivamente o mercado, a despeito da sua magnitude. Isso porque nós tivemos um fator muito importante que foi quase que integralmente abarcado pelo mês de fevereiro, que é a oneração dos combustíveis automotivos. Então, esta variação que incidiu sobre esse IPCA de uma forma mais acentuada, ela contribuiu com quase 0,15 pontos percentuais para o indicador como um todo, ela foi a grande responsável por essa surpresa adicional. Só que quando a gente enxerga os componentes que realmente são importantes para a construção da política monetária, que é o que realmente importa quando a gente olha para o IPCA, a característica do indicador é muito positiva. A gente teve, além dessa surpresa negativa por conta da oneração dos combustíveis automotivos, uma inflação elevada das mensalidades escolares que já havia sido antecipada pelo IPCA 15, mas aqueles itens que efetivamente são afetados pelo nível da atividade, eles mostram uma evolução mais benéfica. Então, em fevereiro, a gente começa a expurgar do indicador aqueles movimentos mais nocivos que foram gerados no final do ano e no início do ano por conta de movimentos sazonais, desde alimentos até mesmo pressões por conta de 13º salário, férias, etc. E esses movimentos, que são os movimentos mais perenes, que eles vão incidir sobre o indicador ao longo do ano de 2024, eles se mostraram muito benéficos em fevereiro. Entre esses movimentos, eu destacaria passagens aéreas com deflação de 10%, pacotes turísticos com deflação em torno de 1% nesse mês, vale lembrar que tem o carnaval em fevereiro, então esse item poderia ter apresentado uma inflação elevada ainda, mas isso não aconteceu. Outros grupos, como por exemplo alimentação fora do domicílio, que é um segmento muito aquecido por conta justamente das festividades, das férias, das viagens, também apresentou uma inflação relativamente comportada e não abarcou os efeitos nocivos do elminho que foram gerados ao longo dos últimos meses. Então todos esses movimentos que são chamados de subjacentes, que são chamados de núcleo da inflação, eles se mostraram muito mais benéficos no mês de fevereiro e afastaram a possibilidade de que essa inflação de 2024 talvez sofresse um revés. Essa possibilidade ainda existe, mas eu acho que os movimentos que nós vimos com o dado fechado de fevereiro, eles atribuem uma probabilidade menor de nós termos problemas inflacionários em decorrência de um nível de atividade e de um nível de demanda elevada e em última instância é exatamente isso que importa para o Banco Central. Carla, muito bom dia para você, Felipe Nascimento falando agora, deixou muito clara a visão de que o qualitativo desse IPCA acabou sendo um pouco melhor. Talvez aquele peso do IPCA de janeiro que acabou até trazendo um pouco de surpresa para o mercado, até um mau humor, uma cautela um pouco maior para o mercado, tenha sido pontual, sazonal e a gente, como você disse, pode levar uma percepção de que a inflação desse ano vai ficar um pouco mais comportada. Na sua visão, fica dentro da meta, continua dentro dessa perspectiva, dentro da meta de 3,5 e as bandas ali, para mais ou para menos? E a outra pergunta, nesse cenário todo, a inflação de serviços, que acaba sendo bastante monitorada, olhada, qual que é o peso, qual que é a contribuição dela para essa perspectiva? Olha, primeira parte do seu questionamento, então, que é muito pertinente. A gente tem um regime de massa de inflação no Brasil que ele sofreu uma pequena alteração ao longo do ano passado, então ele deixou de ser de ano-calendário, ou seja, o Banco Central não precisa mais entregar essa inflação em dezembro de 2023, ao final de dezembro de 2023, passou a ser uma meta contínua. Mas as bandas, elas continuam aquelas que foram definidas há anos, lá atrás ainda, cerca de 3 ou 4 anos foram definidos esses limites superiores e inferiores. O limite superior para 2024 é 4,5. A inflação de fevereiro de 2024, essa que foi divulgada hoje de manhã, ela está exatamente em 4,5. Daqui para frente, ela tende a arrefecer. Então, a gente vai sim ver ao longo do ano de 2024 uma conversão desse nível inflacionário para algo mais próximo da meta, mas não deve encerrar 2024 exatamente na meta, que é 3%. Então, a gente vai ver algo aí em torno de 4. A nossa perspectiva é de um arrefecimento paulatino. Por quê? Primeiro ponto, basicamente todos os movimentos que nós tivemos de demanda excessiva sobre esses itens, com impactos expressivos sobre os preços, vale lembrar que a inflação é variação, não é nível de preços. Então, com o impacto expressivo que gerou essa variação, que gerou essa inflação, eles ficaram concentrados em 2023, de acordo com a nossa leitura, e em 2024. Em 2022, perdão. Em 2024, portanto, a gente tem algum movimento residual que é decorrente desse nível de demanda sobre serviços mais elevados. Esse é o primeiro ponto. Afetados pela inércia inflacionária. E a inflação acumulada em 12 meses, ela recuou muito ao longo do ano passado, e deve se manter ainda nesse processo de recuo paulatino ao longo de 2024. Então, todos esses preços que são reajustados via inércia inflacionária, que incidem majoritariamente sobre serviços, eles vão trazer essa contribuição cada vez mais positiva, mas cada vez menor, né? Ao longo de 2024. E o terceiro e último ponto é que existem serviços que são majoritariamente afetados pela ociosidade, pelo nível de ociosidade. Nós vimos, ao longo do ano passado, ainda uma demanda crescente sobre esses serviços diante de uma estrutura que ela é basicamente rígida no curto prazo. Então, se você tem essa demanda crescente, incidindo sobre uma estrutura de oferta rígida, o reajuste acontece via preços. Só que essa demanda, ela vai ser suavizada de uma forma muito significativa ao longo de 2024, porque nós já chegamos na nossa capacidade de demanda muito próxima do seu limite, né? Diante da conjuntura atual. Diante de uma taxa de juros contra acionista, diante de um mercado de trabalho que vem arrefecendo, apesar de continuar muito forte. Diante da conjuntura em termos de reajuste de salário mínimo, etc. Então, todos esses movimentos que poderiam gerar, né? Esse excesso de demanda sobre essa estrutura rígida, eles são cada vez menores. E aí a gente soma esses três componentes, né? E consegue vislumbrar uma evolução mais positiva para serviços ao longo de 2024. O que pode ser um revés? Não, nem tudo são flores. A gente pode ver revés, sim, sobre esses itens. Se nós tivermos algum nível de demanda agregada potencializado, né? Por movimentos exógenos, por choques que gerem esse impulso adicional sobre esses itens. Isso pode vir de políticas públicas, isso pode vir de uma melhora disruptiva ou de algo que não faz parte do nosso cenário base, acho que não faz parte do cenário base de casa alguma, que traga um nível de atividade muito mais intenso para o nosso país. A gente pode ter melhora, sim, em termos de nível de atividade, mas não é esperado que esse nível de atividade melhore a ponto de gerar um novo vetor, né? Capaz de promover um ajuste imenso dos salários com potencial impacto sobre a demanda por serviço. Então, acho que em linhas gerais, esse é o nosso cenário e a perspectiva é essa, de manutenção do arrefecimento paulatino para a inflação de serviços que representa mais de 30% do IPCA, tá? Então, sim, é muito importante esse grupo para a condição da política monetária. E não é só tão importante assim para o IPCA como também tem sido olhado ali de lupa pelos diretores do Banco Central, né? Carla, inclusive foi tema recorrente aí de alguns comentários recentes de diretores do Banco Central, deve certamente estar na pauta, na mesa de discussão, na reunião do Copom nesse mês e está tendo até uma discussão sobre não só a própria discussão da política monetária, o próprio corte de juros em meio ponto percentual como determinado, como já sinalizado pelo Banco Central, mas também os próximos, né? Você imagina ou acredita que essa leitura, que esse cenário mais comportado, que essa variação de preço dos serviços como você trouxe nessa última análise pode garantir ou estimular o Banco Central a dar mais guidance para frente ou essa discussão do guidance como trouxe o Galípolo, como trouxe o Guilhem também ao longo dos últimos dias aí, ela deve ser colocada em xeque, a gente não deve ver o que a gente viu nos últimos comunicados? Eu acho que esse cenário, ele é mantido, né? Acredito que o Banco Central ainda vai continuar sinalizando essas quedas sucessivas de 50 pontos. Por que é isso? Porque o nível de juros no Brasil, ele ainda é bastante contracionista. A gente já vem de algum tempo, né? Com essas quedas nos juros, mas o nível atual ele ainda é contracionista. E se a gente continuar cortando esses juros em 50 pontos, 50 pontos, sucessivamente, nós também teremos uma política monetária contracionista. Acredito que isso deva acontecer nessa reunião. Para as próximas, já, não, isso não, talvez não seja uma, uma, talvez eu não tenha tanta, tanta convicção desse movimento, porque a gente precisa ver os indicadores, a evolução dos indicadores internacionais, a evolução da política monetária dos Estados Unidos, a evolução dos indicadores internacionais, que inclusive um deles, muito importante, foi divulgado hoje, né? E de nível de atividade internacional. Então, a condução da política monetária do Banco Central, no nível em que ela se encontra hoje, ela é cada vez mais dependente dos movimentos internacionais. Quando a gente estava com uma taxa de juros de 13,75, ela era menos dependente dos movimentos internacionais, porque o spread, a diferença em termos de taxa de juros, era muito elevado. Como a gente está se aproximando cada vez mais desse nível de juros internacional, a gente fica mais dependente dessa condução da política monetária internacional. Então, esse conjunto de indicadores globais que vai ser divulgado ao longo dos próximos 45 dias vai ser muito importante para a manutenção, ou não, né? Da forma como o Banco Central vem conduzindo o seu ciclo de queda nos juros. Mas, por hora, acredito sim que vai haver essa manutenção. Eles devem trazer, sim, com bastante ênfase, essa evolução dos serviços, eles devem trazer com bastante ênfase a evolução do mercado de trabalho, que é algo que tem sido até, por vezes, pontos de análise, essa discussão mais aquecida mesmo, uma vez que você tem pessoas que pensam diferentes dentro de uma instituição, né? Então, é natural que haja esse tipo de discussão. Então, esses são dois pontos que devem ser trazidos, sim, com muita ênfase, e cada vez mais eu acredito que o foco no mercado internacional, né? O foco na condução da política monetária internacional vai se tornar mais importante para esse guidance e para essa sequência da condução da política monetária por aqui. Inclusive, a gente viu aí o presidente Lula, né? Voltando a subir o tom nessa entrevista de ontem ao SBT, ele subiu o tom novamente em relação ao Campos Neto, falando ali, na verdade, em teimosia por parte do presidente do Banco Central em baixar os juros. Eu queria entender um pouco da sua leitura, né? A gente está nesse território contracionista, mesmo como você trouxe, mas há espaço, de fato, para acelerar o corte de juros pelo comitê? Não, de forma alguma. Acho que o comitê estabeleceu uma forma de condução desses ciclos de queda, ela vem respondendo tanto em termos inflacionais como em termos de nível de atividade adequadamente, né? Então, não existe porquê você mudar a fórmula de algo que está dando certo, ainda mais quando o espaço para você fazer isso é cada vez menor justamente por conta dos fatores internacionais que eu acabei de explorar anteriormente. Então, não existe, em definitivo, espaço para você aumentar esse corte nos juros, fazer cortes cada vez maiores, não existe esse espaço. A gente precisa analisar cada vez, na verdade, com mais parcimônio os cortes subsequentes e não catalisar e não aumentar o ritmo desses cortes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que acho que é natural, né? Que essas pessoas públicas, essas pessoas políticas, políticas, elas joguem muito com o seu eleitorado. Então, talvez, efetivamente, o presidente acredite no que ele tenha falado, mas acho que o trabalho do Banco Central, e é isso que importa, está sendo muito bem conduzido, está sendo muito bem conduzido até aqui. A leitura que a instituição tem feito da economia é uma leitura correta. A forma como esse ciclo se iniciou e o período que esse ciclo iniciou foi muito assertivo, foi correto. O Banco Central do Brasil tem sido elogiado por organismos internacionais, tem sido referência, inclusive, tanto no processo de alta como no processo de queda nos juros. Então, acho que se existe uma segurança hoje, uma certeza, é que o processo de tanto aperto monetário como queda nos juros, esse processo recente, tem sido conduzido de uma forma correta por parte do Banco Central. Esses movimentos políticos, eles vão reverberar, seja qual for a motivação deles. É uma motivação política, é uma motivação de pressão interna, do Congresso, do governo, seja qual for essa motivação, mas o fato é que o trabalho do Banco Central, que é o que importa aqui, tem sido conduzido da forma correta, tem sido bem feito, tem sido reconhecido internacionalmente e os seus impactos têm sido sentidos da forma que precisa ser sentido dentro da economia. Então, nada a pontuar que desagregue a condução dessa política monetária por parte do nosso Banco Central nos últimos meses e nesse momento. Inclusive, já citando nessa entrevista, queria entender um pouco da sua leitura, porque o próprio presidente falou ali na questão dos bancos públicos ter que forçar a diminuição dos juros para forçar os bancos privados a também diminuir ali os juros. O mercado olha, Carla, com algum tipo de atenção sobre uma possível interferência do Estado na economia. A gente fez isso em 2013, no governo Dilma, forçando os bancos a diminuir os juros. A gente sabe deu no que deu. O mercado está olhando, de fato, com algum tipo de preocupação ou cautela nessas declarações do presidente? É claro que quando você tem uma declaração dessas, vinda da pessoa que está à frente do Poder Executivo, isso preocupa. Mas o mercado também se atém a movimentos efetivos, a regras. E essas regras, essa legislação, as regras que ditam o jogo da nossa dinâmica econômica, elas são muito claras nesse momento. Elas são muito claras e não existe nenhum movimento em gestação que sugira alguma mudança nesse sentido. Então, isso traz também certa tranquilidade e coloca mais essas falas numa esfera especulativa e numa esfera, enfim, apenas mais política mesmo do que efetivamente de diretriz econômica, que é o que pega efetivamente para o mercado. Então, sim, isso, de certa forma, coloca uma pulguinha atrás da orelha no mercado, mas não é determinante para, nesse momento, identificação de possíveis movimentos nocivos sobre as instituições e sobre a própria economia. Vale lembrar que a situação atual hoje é muito diferente do que foi lá em 2013, porque hoje a gente tem várias fintechs, a gente tem várias instituições financeiras que concedem crédito, existe uma certa concorrência dentro do seu mercado que ela não existia lá atrás. Então, trazer essa pauta como se existisse absolutamente um cartel muito concentrado que mantém esses juros elevados, né, e que única e exclusivamente por conta de uma busca exacerbada por lucro, isso já não é mais, não tem mais tanto apelo assim popular, não tem mais tanto apelo assim, porque mudou muito a estrutura ao longo dos últimos anos, né, com a entrada dessas novas fintechs, com a entrada dessas novas outras instituições que concedem crédito e trouxe uma certa concorrência para esse mercado que fez com que cada vez mais as pessoas tivessem acesso a créditos mais barateados. Então, acho que esse ponto é um ponto muito importante para ser mencionado e traz outro ponto adicional também, que é mesmo que, né, haja algum tipo de política em termos de baixar as taxas de juros, né, ou promover esse processo, acelerar esse processo por parte dos bancos públicos, eles vão esbarrar numa estrutura, que é uma estrutura em termos de efetivamente capacidade de atuação dessas instituições, porque as diretrizes econômicas, elas já obedecem muito mais a uma livre concorrência. Então, não existe espaço para você reduzir esses juros, né, na base de uma perspectiva ou de uma diretriz, e você ter resultados esperados com os outros bancos convergindo para esse patamar. Isso não existe, isso não é verdade na situação atual. Poderia ter sido verdade em alguma magnitude em outros períodos, mas a conjuntura, a situação, a estrutura do sistema hoje é completamente diferente e, mais uma vez, isso não é válido nesse momento. O mercado olhar ou não para essas falas, porque a gente viu recentemente uma queda na taxa de investimentos, né, e aí muito se falou que ela estaria também, sim, relacionada aos ruídos por parte ali do governo, ora, né, por interferência em empresas críticas também, ou por questões de insegurança jurídica, isso faz aí com que muitos empresários, investidores, enfim, fiquem ali receosos, de fato, né, o quanto o nosso país, ele acaba sendo vulnerável a ações ou pensamentos de governantes. Então, por isso até que te faço essa provocação nessa pergunta, justamente porque a gente, se não for esses ruídos, o que de fato, então, atrapalhou nessa queda de investimentos que a gente acabou percebendo ali de quase 3% no último dado do PIB? Claro. Olha, eu acredito que é uma perspectiva mais conjuntural, né, quando os investimentos, eles são feitos basicamente com base na expectativa sobre a demanda futura, né, e na sua capacidade de financiamento. Então, quando o investidor, ele vai pensar em levar a cabo o investimento, para ele pensar, para ele considerar essa possibilidade, ele precisa enxergar a demanda futura, né, esse é o primeiro ponto. Se ele enxerga essa demanda futura, ele vai ver quais são as condições desse financiamento. Então, ele vai olhar para taxa de câmbio, se é algo que tem relação com exportação, e você vai olhar para a taxa de juros, que é, no caso, de financiamento mesmo, efetivo para você conseguir arcar com essa formação bruta de capital fixo, etc., né, com esse investimento. Então, essa conjuntura, ela não é permeada por essas falas. Essas falas, elas têm impacto mais sobre a volatilidade dos ativos em tempo real, do que uma fala específica ser determinante para você levar a cabo ou não levar a cabo o investimento. Esse tipo de investimento, ele é muito mais racional. E ainda falando sobre a formação bruta de capital fixo, nós tivemos, ao longo de todo o ano de 2023, uma queda muito acentuada. O último trimestre do PIB que mostrou apenas um repique, né, ela voltou a crescer. Quando a gente fala em formação bruta de capital fixo, a gente está falando em compra de máquinas, equipamentos, em promoção de construção civil para parques, fabris mesmo, né, é mais essa capacidade de oferta doméstica, né, que a gente está falando. Então, nesses termos, a gente teve uma queda muito acentuada ao longo de 2023, que, em partes, ela foi motivada pela taxa de juros mais elevada, né, esse é um dos fatores que oneram o investimento, em partes, por uma perspectiva não positiva sobre o crescimento do PIB. Em 2023, a gente chegou a ter, em algum momento, uma perspectiva de crescimento de 0,5% do PIB apenas, né, esse movimento, ele foi sendo modificado ao longo do ano, em partes, por uma condição de política monetária mais receptiva lá fora, que também gerou uma perspectiva de nível de demanda mais baixa em termos globais. Então, todos esses movimentos fizeram com que essa taxa de investimento, ela fosse mais baixa ao longo do ano passado. Houve apenas um repique no final do ano, mas prevalece, né, essa perspectiva. O que existe hoje é uma ideia de que haverá um crescimento, sim, do PIB brasileiro, mas um crescimento desse PIB menor. E, por outro lado, também, a gente teve um crescimento muito acentuado da formação bruta de capital fixo no ano anterior. Então, em 2022, essa variável, ela cresceu muito. Então, a gente voltou para um patamar que é um pouco mais elevado, caiu, né, por conta de todos esses movimentos que eu acabei de mencionar ao longo de 2023, e teve apenas um repique no final de 2024. Agora, perspectivas futuras, né. Quais são as perspectivas futuras? A gente tem uma perspectiva de arrefecimento do nível da atividade, foi muito elevado em 2023, muito maior do que o mercado esperava em vários momentos. A gente tem uma perspectiva de início de queda nos juros lá fora, que talvez possa facilitar o financiamento. Mas esse financiamento, ele precisa ser corroborado, né, as condições de financiamento, elas só efetivamente ajudam investidores, ele tem uma perspectiva melhor sobre o nível de demanda que vai incidir sobre os produtos que ele vende no futuro, né. Então, é sobre essa variável que a gente tem que olhar com mais cuidado para depois observar as outras, e em termos de nível de atividade, hoje a perspectiva não é mais tão positiva assim, talvez por isso que tenha caído, inclusive, essa variável, que é uma das tantas, né, que a gente utiliza para mensurar qual vai ser o nível de demanda, o nível de atividade, enfim, de uma nação, de um país, e até mesmo globalmente é possível analisar a partir dessa ótica. Maravilha, Carla, quero agradecer, muito obrigada pela sua presença, fica aqui um convite para voltar em outras oportunidades.